A Prefeitura de Pouso Alegre realizou na noite da última quinta-feira a primeira audiência pública a respeito do projeto de requalificação do Centro de Pouso Alegre. O projeto é feito com a verba de 12 milhões de reais liberada pelo antigo Ministério das Cidades, apenas para projetos de melhoria da mobilidade urbana. É importante eu frisar que todas as intervenções que serão feitas, elas têm que adequar essas duas condições, o transporte coletivo e o transporte ativo. Porque a linha de crédito exige isso, principalmente da Caixa também. A ideia é que além da melhoria na mobilidade, as mudanças propiciem uma melhoria no lazer e principalmente nas vendas do comércio, já que a proposta é tornar o centro mais atrativo para que as pessoas permaneçam por mais tempo no centro. O projeto prevê o aumento de calçadas, a criação de áreas de convivência e permanência, instalação de bancos e plantio de árvores. Com isso, é prevista uma diminuição na quantidade de vagas da Zona Azul, nas ruas mais centrais da cidade. Membros da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, apresentaram ainda uma proposta inicial enviada para a obtenção da verba, mas que ainda pode sofrer mudanças. A reorganização dessa área central criaria vias específicas com uma prioridade maior para cada tipo de transporte. Em algumas serão os pedestres, em outras ciclistas, ônibus e os carros e motos. E aqui eu recolificando ela, né, tem uma alteração na ciclovia, a gente pode mudar uma série de coisas, mas olha o tanto de gente a mais que caberia aqui nessa calçada. É o quanto de espaço que eu crio e ainda eu consigo colocar vagas de estacionamento, contemplar o número mínimo de vagas, colocar o cargo de carga, né. Na audiência, foi exibido um vídeo mostrando a evolução na economia e na forma de uso dos espaços urbanos e o que deve acontecer nos próximos anos. O prefeito Rafael Simões explicou que a cidade precisa estar preparada para essas mudanças e defendeu que se pense no interesse da maioria ao invés dos particulares. Um dia nós fizemos uma mudança numa rua e foi lá a pessoa que falou assim, eu vou me quebrar, tirou a vaga da frente do meu negócio, eu falei, olha, vai no seu contador, avalia, porque pra mim isso já quebrou. Porque se tirou a vaga, você quebrou, você vai quebrar, não, você já quebrou. Então, a gente tem que pensar pra frente. Aonde a maioria quiser, onde nós vamos? Porque se eu for ficar assim, não, mas isso não me serve, o outro não serve, sabe que nós vamos fazer nada? Vamos ficar com esses centros buracados, tudo o jeito que tá. Então, nós vamos discutir, tem mais uma audiência, se precisar ter outra, nós vamos ter outra, mas a hora que ficar definido, que vai ficar bom pra maioria, vai ser assim. Olha, é uma obra que não pode demorar, que o comércio não pode ficar parado, não pode acontecer igual ao Bom Jesus, ficou quantos dão parado, não pode ser no final do ano, que é o período que vocês vão vender. Comerciante, maioria que é comerciante, o cara que anda de carro, compra. Então, é pra frente. O que que dá vontade pra gente pra comprar? Você sai pra rua, você compra por motivação. Olha lá na loja da Rosana e fala, nossa, que sapato bonito. Você nem tá precisando de sapato, tá cheio de sapato, mas achou bonito, compra. Então, nós temos que prestigiar as pessoas pra andar, as pessoas tem que olhar, tem que ter o gostinho. Vamos falar a verdade. Nós estamos preocupados, você vai ter vibe com o meu carro, com a loja, com o paráquia. É isso que tá, a verdade é essa. Porque quando tava sem zona azul, você ia ver aí a maioria dos carros dos comerciantes mesmo. E gritando que tava ruim. Essa é a grande realidade. Então, agora nós vamos organizar o negócio. Se vocês definirem, falam, não, não querendo que mexa no grande centro? Eu vou ver um dinheiro pra caixa e tá liquidado a sua. Né? Mas eu acho que não é essa a saída. Saída é fazer aquilo que é necessário pensando isso aqui, evolução. Evolução. Se nós não acompanharmos essa evolução aí, nós vamos sair fora do negócio. Não tenha dúvida que vamos sair fora do negócio.